A pélvis humana é muito complexa e guarda segredos importantíssimos e que causam problemas que atingem milhões de pessoas no mundo todo. Vamos a algumas curiosidades. Uma a cada três mulheres sofre de incontinência urinária. 50% das mulheres sofrem de problema ou reclamam da sua sexualidade. Várias mulheres têm problema de dor pélvica. E o homem, um a cada dois homens, quando tem cirurgia de próstata, pode ficar incontinente. 5% das crianças sofrem de problemas urinários. Além disso, grave. 50% da população, ao envelhecer, sofre de problemas urinários, se tornando o primeiro problema que exclui o idoso da sua casa. O primeiro fator de queda, levando à fratura de colo de fêmur e à morte. Um problema grave que necessita de profissionais. O mercado brasileiro necessita, atualmente no Brasil, de mais de 10 mil fisioterapeutas pélvicos. Nós, aqui no Inspirar, temos um curso que é totalmente voltado para a pélvis. Englobando ambulatório, professores internacionais, englobando cursos baseados em evidências e com material específico para essa aula tão importante, tão delicada, para essa área do corpo humano que é a pélvis. Além do mais, saiba que a fisioterapia pélvica é, hoje, sem dúvida nenhuma, a mais bem paga de todas as fisioterapias do Brasil. Ela é a melhor e mais reconhecida no mundo todo como a primeira opção de tratamento. É muito importante que você faça uma pós baseada em evidências. Inspire uma carreira de sucesso. Inspire uma carreira de sucesso.